Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica e maravilhosa para você, e essa palavra está em Marcos, no capítulo 11, e no versículo 22. Acompanhe essa leitura comigo. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, credes que o recebereis, tê-lo-eis. E, quando estivereis orando, perdoai-se e tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás no céu, não perdoará as vossas ofensas. É um conselho que Jesus dá, é uma palavra que Jesus dá às pessoas que estão ouvindo, e também para você que está assistindo esse vídeo nesse momento. Ele disse, Tudo quanto pedir em oração, crendo, recebereis. É preciso crer. Muitas pessoas, elas oram a Deus, mas elas não crer. Pessoas que se matam orando a Deus, e elas não crer. Porque muitas vezes elas falam, Não, eu oro tanto, eu custo tanto, e eu não consigo. Meu querido, para nós recebermos alguma coisa de Deus, nós temos que orar e acreditar que Deus vai nos ajudar a adquirir aquilo que nós estamos buscando. Mas é acreditar de verdade, não é aquele acreditar de fogo de palha, aquele acreditar de emoção. É acreditar no fundo do coração, de corpo e alma, que Deus vai ajudar a você conquistar aquilo que você está buscando em oração. Mas uma das coisas, para que isto concretiza em nossas vidas, é você também estar buscando pessoalmente. Há muitas pessoas que falam assim, Eu vou fazer uma campanha, eu vou orar para Deus, me dá um carro. Eu quero um carro, Deus vai me dar um carro. Mas às vezes você não tem nem habilitação. Como é que você quer um carro de Deus, se você não tem uma habilitação? Então, para Deus te dar um carro, você precisa caminhar em passos certos. Porque Deus te dá um carro sem habilitação, Deus vai te dar uma bênção para que você usa a favor da lei e a favor da obra dele. Então, muitas pessoas, elas dizem, Não, eu estou orando para Deus me dar uma casa. Mas você não trabalha para ter uma casa. Você quer que a casa desça do céu e ela não vai descer do céu. Deus, Ele vai te ajudar a ter a casa. Ele vai te dar saúde. Ele vai abrir portas de emprego com que você ganhe salários melhores para você ter aquela casa. Muitas pessoas, elas ficam orando dentro de um quarto, ou no monte, ou dentro da igreja, e dizendo, Deus, eu quero uma casa. Só que você não sai à procura de um trabalho. Só que você não sai à procura de fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, porque a saúde Deus já está te dando. A oportunidade de conquistar um trabalho, Deus já está te dando. E isto é a ajuda de Deus para você conquistar a sua casa. Então, por isso, Jesus disse, Tudo o que pedir, orando, crendo, receberá. Mas para você receber, você precisa caminhar por caminhos certos para que essa bênção venha sobre a sua vida. E Ele disse, Porque em verdade, budique, qualquer que disser a esse monte, erga-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, o que você disser vai ser feito. Então, meu amigo, uma oração, ela significa duas palavras. Você ora e depois vem a ação. Você precisa juntar essas duas palavras. Se eu quero uma casa, eu tenho que orar e trabalhar. Porque se eu ficar só na oração e não agir para que eu consiga dinheiro para comprar essa casa, não vai aparecer casa. E aí você vai ficar frustrado com Deus, porque você vai achar que Deus é um Papai Noel, que tudo o que pede Ele vai dar. E Ele não é um Papai Noel. Ele vai te ajudar a conquistar as coisas. É isso que Deus faz. É assim que Deus trabalha. E talvez é por isso que você murmura tanto, porque você quer que Deus te dê tudo de graça. Você quer que Deus coloque na sua mão sem você ter nenhum tipo de sacrifício. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus é contigo, mas faça a tua parte. Ele disse para Josué, Josué, toda essa terra aqui, aonde você pisar a planta do teu pé será teu. Mas aí o que Josué teve que fazer? Josué teve que destruir sete nações. Ele teve que fazer sete guerras gigantescas para ele conquistar aquela terra. A promessa estava feita, mas para ele conquistar, para ele morar, para ele construir dentro daquela terra, ele teve que matar todos os habitantes que estavam ocupando aquela terra. Então, meu amigo, não é de mão beijada que você vai ter seu carro, não é de mão beijada que você vai ter sua casa. É preciso trabalhar. E Ele disse aqui, por isso vos digo que tudo o que pedidos, orando, crendo, receberá e tê-lo-ei. E quando estivés orando, perdoai-se e tendes alguma coisa contra alguém para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Outro motivo de você não estar conquistando a sua bênção, ou de Deus não estar respondendo a sua oração, é porque hoje em dia nós vemos uma grande recha de crente dentro das igrejas. Meu amigo, para nós recebermos de Deus, nós não podemos ter ódio, nem rancor, nem raiva de ninguém. Nós precisamos amar uns aos outros cordialmente. Da mesma forma que você ama você, ama a sua pessoa, você tem que amar o teu próximo. É um dos grandes mandamentos que Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você pede bênção para Deus, mas você é inimigo do irmão, se você pede bênção para Deus, mas você não vai com a cara do pastor, você não gosta do dirigente do circo de oração, e você diz, olha, eu não vou com a cara de fulano e nem desse grano, você acha que Deus vai te abençoar dessa forma? Se Deus te abençoar dessa forma que você pensa, Deus então pode abençoar qualquer tipo de gente. E a Bíblia disse que Deus, Ele não se deixa se escarnecer. Deus não vai abençoar pessoas de qualquer forma, Deus não vai abençoar uma pessoa de qualquer maneira, meu amigo. É preciso haver um conserto da sua parte. Deus, Ele ouve. Agora Ele só responde pessoas a como está na posição dEle correta. Ouvir tudo, Deus ouve, é óbvio que Ele ouve, mas Ele só responde pessoas que estão realmente de acordo com a vontade dEle. Ele só vai responder pessoas que estão no centro do querer de Deus. Então, esses são os caminhos que você deve fazer para você conquistar de Deus. Primeiro, se você pede tanto um carro, você precisa ter uma habilitação, porque Deus não vai te dar um carro para você andar fugindo da polícia. Segundo, se você quer uma casa ou qualquer outro tipo de bênção, você precisa estar correndo atrás disso também. Terceiro, você precisa estar em união, em comunhão com a sua igreja, com seus irmãos, com seu parente, com seu vizinho, com quem quer que seja. O seu único inimigo deve ser somente Satanás e o pecado. Caso contrário, meu amigo, seja amigo de todos, que Deus Ele vai abençoar a sua vida. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.